Graça e paz, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui quem vos fala com você é seu irmão Eric Ribeiro Um simples servo de Deus Agradeço a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal Deus abençoe a todos grandemente Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo Obrigado a todos os meus inscritos Eu amo vocês do fundo do meu coração Estou com o propósito aqui no canal de ler 100 salmos Hoje estarei lendo os salmos 27 para a honra e glória de Deus Diz assim a santa palavra de Deus no salmos 27 O Senhor é a minha luz, é a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim Para destruir-me Eles, meus inimigos E meus adversários E que Tropeçarão E cairão Ainda que Um exército Se acampe contra mim Meu coração não Temerá Ainda que Se declare guerra contra mim Mesmo assim Estarei confiante Uma coisa pedi ao Senhor É o que procuro Que eu possa viver Na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para Contemplar A bondade do Senhor E buscar sua Orientação No seu Templo Pois no dia da adversidade Ele me guardará Protegido E em sua Habitação No seu Tabernáculo Me esconderá E me Porá em Segurança Sobre um Rocedo Então Triunfarei Sobre os inimigos Que Me Cercam Em seu Tabernáculo Oferecerei Sacrifícios Com Aclamações Cantarei E louvarei Ao Senhor Ouve A minha voz Quando Oclama Ó Senhor Tem misericórdia De mim Responde-me A teu Respeito Diz o meu Coração Busque a Minha face A tua Face Senhor Buscarei Não esconda De mim A tua Face Nem Rejeites Com ira O teu Servo Tu tens Sido O meu Ajudador Não Me Desampares Nem Me Abandones Ó Deus Meu Salvador Ainda Que Me Abandone Pai E Mãe O Senhor Me Acolherá Ensina-me O teu Caminho Senhor Conduz-me Por uma Vereda Segura Por causa Dos meus Inimigos Não Não me Entregues Ao Capriço Dos meus Adversários Pois Testemunhos Falsas Se levantam Contra mim Respeitando Respirando Violência Violência Apesar Disso Esta Certeza Eu Tenho Viverei Até Ver a Bondade Do Senhor Na Terra Espere No Senhor Seja Forte Coragem Espere No Senhor Eu vou ler Essa última Parte Para você Entender Espere No Senhor Seja Forte Coragem Espere No Senhor Espere Em Deus Deus Está Trabalhando A seu Favor Deus Te Abençoe Amém